Vamos pegar o dinheiro de tudo ali, estou na fase 498, bora lá, carigando, faz difícil, vamos ver aqui, bombinha. E aí, o outro de fazer uma linha aqui em mim, está limpando isso ali. Está fazendo uma linha aqui em mim, está limpo isso ali. O que é isso? Ok, vai, isso é isso. Isso é muito bom. Eu acho que eu não sei o que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não. Ok, vamos lá. quase R$ 1.599 quase R$ 1.599 quase R$ 1.599 Descarregou ele, meu deus do céu, e esse é muito sábico, esses olhos, então vamos primeiro daquela olhadinha básica, vamos começar aqui, aqui, ele está me perturbando, é, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.